Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é um Deus de cura, quantos foram curados pelo Senhor Jesus, aqui estamos nessa noite, Glória a Deus, boa noite igreja, paz seja convosco, eu recebi uma bênção do Senhor, que é ministrar sob cura divina, a cura divina é algo maravilhoso, é algo que está dentro da doutrina da nossa igreja, faz parte de um dos pilares da nossa igreja, a nossa igreja tem quatro pilares, o primeiro pilar que nós vemos aqui nessa noite, é que Jesus Cristo salva, o segundo pilar é que Jesus batiza com Espírito Santo, o terceiro pilar é que Jesus cura, e o quarto pilar é que Jesus voltará, mas nós vamos ficar aqui nessa noite no terceiro pilar, aonde Deus me deu essa missão de ministrar, ao teu coração, e é algo que está dentro da doutrina da nossa igreja, se está dentro da doutrina da nossa igreja, é algo que nós acreditamos, é algo que nós temos convicção, é algo que nós temos certeza, que Jesus cura, que Jesus realiza milagres sobre a nossa vida, amém? Glória a Deus, falar em cura, é apresentar a Jesus como médico dos médicos, quem já foi aqui no médico? Se está nessa terra deve ter ido, e quando a gente vai, entra ali no consultório, talvez sentindo uma dor, algo que está ali insuportável, uma doença, que está trazendo uma dor, normalmente, o médico chega para a gente e vira assim, de 0 a 10, qual que é o número da dor que você está sentindo? Aí a gente fala o número da dor, a gente costuma aumentar um pouquinho, para valorizar um pouquinho a nossa dor, para dizer, está doendo, para dizer, me dá um remédio aí que vai resolver esse negócio aí, se o remédio do médico consegue resolver aquilo, imagina Jesus Cristo que é o médico dos médicos, Ele resolve aquilo que os médicos não podem resolver, Ele resolve aquilo que a medicina não pode resolver, Ele resolve, meu querido, aquilo que a tipirona não pode resolver, Ele é poderoso, Isaías capítulo 53, versículo de número 4, diz assim que verdadeiramente Ele tomou sobre si, as nossas chagas, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos curados, e nós tomamos posse nessa noite, aleluia, Deus é lindo, maravilhoso, ô glória, Jesus dizia assim para o paralítico, ei, levanta, dizia para o cego, comece a enxergar, Ele dizia para o enfermo, ser curado agora, porque Ele é o médico dos médicos, porque Ele pode todas as coisas, a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, chegada a tarde trouxeram a Ele muitos endemoniados, e Ele com Sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas dores, ah, como é bom, como é bom, saber que Jesus Cristo curava, como é bom saber que Jesus Cristo continua curando, e como é bom saber que Jesus Cristo vai continuar curando, vai curar no futuro, o lema da nossa igreja está lá em Hebreus capítulo de número 13, versículo 8, diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, o que Ele fez no passado, Ele realiza hoje, e vai realizar amanhã, porque Ele é Jesus Cristo, e para terminar, em Tiago capítulo 14, diz assim, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé, salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados, confessai as vossas culpas, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sabeis, a oração do justo, pode muito em seus efeitos, nós, como igreja, somos agentes, de milagres, nós, como igreja, nós somos agentes, de milagres, isso significa, se nós chegarmos, no nosso local de trabalho, e tivermos uma pessoa doente, nós podemos colocar a mão, sobre aquele enfermo, e aquela pessoa ser curada, Pedro sabia disso, e sabendo disso, como está escrito lá em Atos, capítulo de número 9, Pedro sabendo que era uma gente, de milagres, enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, entrou na casa de um homem, chamado Enéas, aquele homem estava enfermo, aquele homem estava agamado, ele vira para aquele homem, e diz assim, Jesus, te dá, saúde, aquele homem levanta, curado, sarado, e volta a viver, a vida, que Deus tinha para ele, eu quero te dizer, nesta noite, Jesus, te dá, saúde, saúde, creio que, tu és a cura, creio que, és tudo, para, mim, eu creio que, tu és a vida, creio que, não há outro igual a ti, Jesus, eu preciso de ti, tinha, tudal, eu preciso de ti, eu preciso de ti, lembra, temouth, tu Glau, te disser, o Celso, te Nedan, idea é sé,